Mas eu queria também saudar os nossos jovens senadores que estão aqui assistindo a nossa sessão e que ontem eu tive a oportunidade de recebê-los e dizer a todos eles que realmente a Casa se sente muito honrada com esse programa que fizemos e esse projeto de trazê-los até aqui para que eles pudessem exercer durante alguns dias essa função. E quero dizer que essa é uma experiência muito boa, porque há de ano passado, por exemplo, nós temos já tramitando aqui na Casa alguns projetos apresentados pelos jovens senadores do Brasil e vamos esperar a contribuição que eles vão dar este ano aos nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, senador, por permitir essa saudação. E eu aproveito também para cumprimentar dentre estes jovens senadores o estudante Danilo de Amor Divino dos Santos, representante do Estado da Bahia, que é também meu conterrâneo cachoeirano da minha terra natal e eu quero saudar, portanto, saudá-lo em nome de toda a Bahia, dizer da nossa felicidade de tê-lo aqui. Obrigada, Danilo. Para nós ressaltarmos o trabalho do nosso presidente deste projeto, que é o senador Paulo Davi. Parabéns ao senador Paulo Davi.